E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Rimas Flow HD. 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 Você tá vendo, como você tá perdendo, porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor, tá sentindo falta do amor Eu realmente sinto falta do amor, porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você ver a dor, eu vi você sentir a dor Sabe qual é o problema dessa partida, enquanto você é o arte Eu sou o poder de correnta ferida Não tem como falar, mas eu vim te tombar, eu vim te combar A gente perdeu no ataque, mas você é o péssimo Eu sou o Romarino, eu gosto de caixa no acréscimo Tenho o ataque e a resposta, não vou ganhar na corte, porque é sorte que não dá bosta Tá vendo, como você é o Zé, porque o gorila é muito forte Mas vai perder, perca de infância Gorila, 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 puxila, mas quando ele rima Vacila, vacila, cochila, puxila, xixila, xixila Não tá rimando nada, puxila, puxila Ó, ó, óh-oh, ó, óh-oh Qual era? O que mais? Viva Davi! Vocês, Manykid, dois, um, rima! Eu acho que não Aqui nessa porra eu sou o maior campeão Você não entende, rimado e suporte O último mestre do ar contra o primeiro da canote Você pode achar que você é o melhor e tão curina Você tá ligado que você tá de brincadeira Não vem falando que o páscoa é mochila, mochila Aonde que não bota essa dona aventureira Isso que eu te digo, só que você se esconde Bate nada, faz em verso porque você vai pra longe Falou que é xibossé, mas na frente você some Não adianta o tempo que o sumo é o King Kong E ainda pode pás, é o King Kong E eu vou falar mochila, 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 mochila Mochila é o jetpack, faço minha dupla decolar Ele veio perguntar em 2017 se eu tomar a roda e agora eu vou te falar Em 2017 eu tava fazendo meu coque no Little Night em Caraguá Mas, você tá ligado mas Com o裡 do metal Foi 2017 cedo em uma hora o seu corre ou vai embora E desde lá cê não aprendeu a contar Então cê tá ligado e a chegado Tá correndo muito mas tá pro lado errado Cê falou nós é isso a favor Canta-se rapaz, cê que tá ligado, fatimado, é o rapor Cê me fez um pouco de tua sorte, hoje é 2026, tô te desfagando na hora do hotel Só tava de nada, seu otário, se é que eu não tenho calendário Ah, fico em coma, que porra de pôr Cê quer um de pirona? Eu não quero um de pirona, não, que o Black faz um marcha de improvisação 2017, falamos de arrumado, 2026, o cara tá aposentando Olha só a batida, manda duas rimas, as tuas remitidas Tá ligado, mano? Deixa eu te contar assim Ano que vem cê vai tá no mesmo lugar No botão, no papel, no diva, né, yeah, yeah Black tag, mas no tap, eu sinto que devo ver A moda e a mesma rim, eu vou mandar sem se f... Mandando dor, até cê não conseguiu responder Ow, 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 ow É claro que eu não consigo responder Você fala do que quer, não do que vai fazer Até porque, meu mano, desculpa, infeliz O que você sonha em fazer, arrombado, eu já fiz Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho, se inscreva no canal, rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto, é nóis, falou